Olha, a Prefeitura de Aracatuba suspendeu a licitação da empresa que iria gerir os trabalhos do Hospital da Mulher. Repórter Jéssica Tábuas está na unidade e ao vivo tem as informações pra gente. Tábuas, ótimo dia pra você. Qual que foi o motivo dessa suspensão? Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia pra todos. Olha, a Prefeitura disse que as empresas interessadas não estavam habilitadas pra assumir os serviços por não apresentarem toda a documentação necessária. De acordo com o Executivo, seis empresas fizeram visitas técnicas, mas apenas três compareceram pra abertura dos envelopes. Bom, uma não conseguiu ser credenciada por problema na documentação e as outras duas já foram excluídas logo na fase seguinte. Bom, a partir de agora, a Prefeitura vai abrir nesta semana um novo chamamento público pra uma nova licitação. E só pra gente lembrar que desde o dia 7 de setembro, o Hospital da Mulher não realiza mais partos. O procedimento foi transferido pra Santa Casa de Aracatuba e agora, com esse impasse no processo licitatório, o serviço vai continuar sendo realizado pela Santa Casa por tempo indeterminado. Já aqui no Hospital da Mulher, Casa Grande, os serviços de mamografia, banco de leite, além do atendimento ao público, vão continuar normalmente. Esse é mais um capítulo dessa novela polêmica, né, Casa Grande? Exatamente, Jéssica. Já se arrasta há muitos anos, desde quando vieram ao público anunciar que iriam fechar a unidade, depois ficam naquele fecha ou não fecha, abre, continua funcionando, suspende atendimento, faz licitação. Agora a Jéssica vem e complementa trazendo mais informações sobre essa questão aí da licitação pública. O novo chamamento vai ser aberto, aí tem toda aquela burocracia. Resumindo, meu amigo, hoje é dia 3 de outubro, do jeito que vai, pelo visto, em 2017, ainda não tem resolução desse problema e vai empurrando com a barriga, quem sabe, pra 2018. Obrigado pela participação, Jéssica Tábuas.